A área potencial para o plantio de trigo na região do Brasil Central é de aproximadamente 500 mil hectares para o cultivo irrigado com pivô central e outros 4 a 5 milhões de hectares para o trigo de sequeiro. Para o trigo irrigado, esta área abrange os terrenos altos de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas apesar desse enorme potencial, a produção de trigo no Brasil Central ainda é pequena, comparada com o potencial que possui e com a capacidade de consumo da indústria instalada na região. Na tentativa de reverter esse quadro, a pesquisa liderada pela Embrapa vem desenvolvendo novas tecnologias para trigo adaptadas às condições do cerrado. Com relação a cultivares de trigo para a região dos cerrados, desde o início da década de 70, a Embrapa Cerrados e a Embrapa Trigo, juntamente com as empresas estaduais de pesquisa, como a Ipamigui, Engopa e algumas universidades da região, como a de Rio Verde, Viçosa e Lavras, vem desenvolvendo cultivares para essa região. Nesse período, até 2002, nós desenvolvemos cerca de 12 cultivares para a região, sendo a maior parte para irrigado e algumas para condições de sequeiro. Várias cultivares já estão disponíveis no mercado de sementes. A BRS 207, Embrapa 22 e a Embrapa 42 são indicadas para cultivo irrigado. A BR-18 é recomendada para cultivo de sequeiro. Todas possuem qualidade industrial excelente para panificação, nos mesmos padrões de qualidade das cultivares importadas da Argentina. As variedades mais plantadas, Embrapa 42 e Embrapa 22, que dê ótima qualidade para a panificação. A nossa farinha está sendo vendida aqui na região geoeconômica de Brasília, com uma boa aceitação, graças à qualidade do trigo, Embrapa 42 e 22, onde a Copa Def tem uma parceria há muitos anos junto com a Embrapa, visando uma melhor qualidade na panificação. A BRS 207, lançada recentemente, se destaca por atingir patamares de rendimento de grãos acima de 7 toneladas por hectare, mostrando o alto potencial produtivo do trigo no Brasil central. Em 2004, a Embrapa deve lançar novas cultivares para a região. A estratégia principal do governo federal é reduzir a importação de trigo. O trigo de sequeiro é a cultura que deixa a melhor cobertura de solo para o sistema plantio direto no cerrado brasileiro. Esse tipo de cultivo é indicado para áreas com altitude acima de 800 metros e temperaturas médias até 25 graus Celsius durante o desenvolvimento da cultura. Em altitudes menores, os riscos aumentam, na medida em que as temperaturas médias também sobem. A semeadura deve ser feita durante o mês de fevereiro, podendo se estender até o dia 10 de março para o Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O trigo irrigado deve ser cultivado em áreas acima de 400 metros de altitude. Geralmente, a irrigação é feita por pivô central. A grande vantagem do cultivo irrigado é que os riscos são mínimos. Além disso, o potencial de rendimento de grãos é alto. Normalmente, os agricultores experientes têm alcançado uma produtividade acima de 5 mil quilos por hectare no Brasil central. A época mais indicada para a semeadura do trigo irrigado é entre 10 de abril e 31 de maio. Isso vale para regiões com altitude acima de 400 metros em Minas Gerais e na Bahia, acima de 500 metros em Goiás, no Distrito Federal, e acima de 600 metros de altitude no Mato Grosso. A densidade de plantio recomendada para trigo irrigado é de 270 a 350 sementes por metro quadrado. O espaçamento indicado é de 12 a 20 centímetros entre linhas, dando-se preferência aos espaçamentos menores dentro desse intervalo. A profundidade da semeadura não deve ser maior do que 5 centímetros. A semeadura em linha proporciona uma melhor uniformidade na distribuição de sementes e mais eficiência no aproveitamento do fertilizante. A adubação em culturas de trigo irrigado, normalmente, ela é mais intensiva, é maior do que nas culturas tradicionais. Porque os produtores na irrigação têm todos os fatores de produção sob controle, então, usando uma maior quantidade de fertilizante, eles conseguem dar mais condições à cultura do trigo para que essa expresse o máximo potencial genético possível. Se acaso o trigo não utilizar todos os nutrientes que foram aplicados, esses ficarão no solo para a cultura subsequente. Portanto, isso normalmente custe, sim, até uma forma de investimento. O manejo da água no cultivo de trigo irrigado exige um acompanhamento criterioso da assistência técnica ou de um profissional especializado. Também é importante projetar a colheita para antes das primeiras chuvas. O trigo colhido durante a época das águas perde a qualidade, reduzindo assim os lucros do produtor. Isso significa que na maioria das regiões, o trigo irrigado deve ser colhido no mês de agosto. Em áreas de monocultivo de tomate, feijão e outras leguminosas, a incidência de doenças tem provocado uma queda significativa na produtividade e aumento dos custos de produção. Atualmente, o sorgo, o milho, o girassol e o trigo são as principais opções de culturas para a safrinha. De todas estas, o trigo é, sem dúvida, a melhor alternativa. Seja em cultivo de sequeiro ou irrigado, o trigo plantado na interessafra é o primeiro a ser colhido no Brasil. E isso garante ao agricultor um preço melhor na hora de comercializar sua produção. Além disso, o trigo é capaz de quebrar o ciclo de doenças que atacam culturas tradicionais, como o feijão. O cultivo de feijão nos cerrados e irrigado tem sido uma grande opção para o produtor. Entretanto, o cultivo sucessivo de feijão tem causado problemas com relação a doenças. No caso do mofo branco, esse é muito problemático porque o custo de controle é muito alto. E no caso de doenças de solo, de fungos de solo, o controle químico tem sido insuficiente. Nesse caso, o cultivo de trigo é importante porque quebra o ciclo das doenças. As doenças citadas não pegam o trigo, diminuindo, portanto, a aplicação de pesticidas, diminuindo também o custo de produção e o preço para o consumidor, tornando todo o sistema mais sustentável. A cultura do trigo ainda tem muito o que crescer no Brasil central. Num curto prazo, seria possível alcançar uma área plantada de mais de 150 mil hectares em regime irrigado. Para isso, basta que o trigo passe a ocupar um lugar de destaque na sucessão de culturas, como o feijão e algumas hortaliças nos esquemas de pivô central. Além disso, a área potencial para o regime de sequeiro é de milhões de hectares. A região produziria facilmente mais de 6 milhões de toneladas de trigo anualmente. Toda essa produção seria colhida de julho a setembro, numa época de escassez de trigo no mercado, quando os preços de venda atingem os valores máximos. Legenda Adriana Zanotto